Ter uma data específica que reforce o enfrentamento à violência contra a mulher é vista como muito importante pela delegada da Delegacia da Mulher de Pato Branco, Franciella Alberton. Ela ressalta que a ação da polícia só inicia a partir da denúncia da mulher que sofre alguma violência. É um dia trazido mais como uma conscientização, como um alerta para as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, acerca da necessidade, da importância de que essa violência seja denunciada. Por quê? Porque a não denúncia de uma violência gera um ciclo de violência, um relacionamento abusivo não denunciado, ele tende a ser cada vez mais violento, as agressões tendem a ir aumentando e, em muitos dos casos, culminando no feminicídio ou numa tentativa dele. A delegada reforça a importância de se denunciar assim que a primeira agressão acontecer. A importância é que as mulheres busquem a polícia já no primeiro sinal de violência, no primeiro ato de violência, porque assim vai romper esse ciclo de violência e evitar que crimes mais graves aconteçam posteriormente. A Lei Maria da Penha foi criada especialmente para a violência contra a mulher. A delegada considera uma lei muito boa. No entanto, o que se falta ainda são políticas públicas para auxiliar na diminuição desses casos. A lei é muito boa. A Lei Maria da Penha, como um todo, é uma lei muito inovadora e exemplar. Ocorre que, hoje em dia, o que se aplica da Lei Maria da Penha é só a parte criminal, a parte relacionada à investigação criminal, incumbida a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A parte que tem um resultado bastante efetivo, no nosso ver, que são as políticas públicas que deveriam ser implementadas para dar um respaldo para essas vítimas, essa parte ainda está muito precária. O poder público não tem investido na parte que lhe cabe. Os canais de denúncias são vários. A denúncia da violência de gênero pode ser feita tanto pessoalmente na Delegacia da Mulher, através do 190, que é da Polícia Militar, via 181, que é o denúncia anônima, e também através do Disque 100, que também é uma forma de denúncia anônima. Todas essas denúncias são encaminhadas para a Delegacia da Mulher e nós vamos apurá-la e buscar, de maneira ativa, comprovar se essa violência está ou não ocorrendo. Em homenagem ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a Delegacia da Mulher foi presenteada com três quadros, pintados pela artista patobranquense Letícia Sokolowski. Cada quadro representa uma fase da mulher que sofre violência. Toda a equipe ficou muito emocionada com esse presente encaminhado por uma artista aqui local. São aquarelas que ela pintou e, segundo ela explicou a equipe quando nos presenteou, quis demonstrar a questão da mulher. A mulher que se submete a permanecer numa relação abusiva é porque ela não está por completo. E quando ela abre os olhos e se percebe que ela é por si só o suficiente, que ela não precisa ter outra pessoa ao seu lado para ser inteira, aí ela se torna inteira. E assim ela consegue sair desse relacionamento abusivo e viver sua vida de uma maneira muito mais feliz. Esse presente que foi encaminhado para celebrar esse dia não poderia ter um significado mais bonito que isso. é...